Prestação de contas de ações como parlamentar não tem sido comum entre deputados capixabas, mas faz parte do plano de trabalho de Eliana Dadalto. Nesta quinta-feira, ela reuniu a imprensa para mostrar, ponto a ponto, detalhes de sua atuação na defesa de sua base eleitoral e do seu mandato, o primeiro na Assembleia Legislativa. Para Eliana, trata-se de um grande objetivo, dar satisfação à sociedade de atuações dentro da função dada a ela pelo povo. Vejo que a partir do momento que você entra num projeto, igual eu, eu entrei num projeto, eu tenho que dar satisfação à população. A população precisa saber aquilo que seu representante está realizando diante de uma casa de leis. Uma cartilha com informações dos projetos apresentados foi distribuída entre os jornalistas, revelando muitas ideias levadas à apreciação. Uma delas é a proposta de criar uma comarca em Sooretama, depois de números levantados, revelando que 51% da demanda do Fórum de Linhares é de casos do município vizinho. As visitas da deputada Eliana Dadalto não pararam apenas pelos bairros de Linhares. Foram também para outros municípios. Só que como Linhares é a base política da deputada, ela destacou pelo menos os três projetos que foram mais impactuosos. Aqueles que tiveram, na opinião dela, maior relevância política para o município. O ano passado nós realizamos uma audiência pública da saúde, eu faço parte da Comissão da Saúde, e assim trouxemos o presidente. Nós visitamos os hospitais, o HGL, o Rio Doce, fizemos uma visita técnica a essas instituições. E daí fizemos um diagnóstico de Linhares e estamos vendo a saúde aqui que está tão decaída nos últimos tempos, justamente por essa falta de um hospital do Estado aqui. Então, percebemos que há necessidade urgente de se instalar um hospital do Estado, o Estadual aqui em Linhares. Também nós tivemos audiência pública sobre a questão da violência, né? Vendo que nosso município, nossos jovens estão aí no tráfico, tantos jovens estão tendo suas vidas ceifadas, foi aonde que nós trouxemos também uma audiência pública para poder cobrar do poder público estadual as ações aqui no nosso município. E outra indicação que fizemos, que graças a Deus já vamos ter, vamos inaugurar, é a agência do Baneste, lá no bairro Interlagos. Então é um grande avanço que nós já vamos ter em Linhares. Enaltecendo a ideia de dizer para a sociedade o que está fazendo um deputado, Eliana disse que este tipo de ação não deve se resumir ao seu mandato na Assembleia Legislativa, mas onde estiver atuando. Eu sempre gosto de estar em contato, eu gosto que a população também busque esses conhecimentos e nós vamos trazer esses conhecimentos para a população de Linhares, não só de Linhares, mas da nossa região norte e noroeste.